Tamo junto pessoal ligado no agronosso aqui ó na horta e hoje eu vou ajudar o Zé Paulo a tirar as mudas de cebolinha aqui da horta dele aqui nós temos uma qualidade diferente da cebolinha aqui é a fina é isso Zé Paulo é isso e aí você não tá tudo junto né tá tirando aqui separado separado por que tá separado para não vir desigual né é igual tava comentando com você agora a pouco a a fina essa época vem mais rápido para tá tudo junto aí vai ficar uma bagaceira da gota é aí é sempre bom falar com quem entende para mim eu ia tirar tudo junto achando que era uma qualidade só mas não aqui ele planta a grossa e outro canteiro separado é isso aí para não dar a bagaceira é antigamente era bagaceira é e aí ó é uma dica para o pessoal e agora com a cebolinha colhida eu vou acompanhar ele a regar a porta dele aqui ó Zé Paulo você tem uma média assim de tempo que você fica regando a cebolinha ou não tem que ficar pelo menos 15 minutos só tá muito quente tô vendo aqui tá muito vento né é e o vento tá atrapalhando não era mais rápido e o vento na roça atrapalha em tudo também é você vai jogar um veneno não dá não dá porque o veneno vem não rosto da pessoa aí que é difícil de usar máscara já tem que usar e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 E aí E aí